Olá, amadas! Tudo bem com vocês, meus amores? Bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje, gente, eu vim trazer vários perfumes e vários hidratantes que eu amei usar nesse mês de dezembro. Tô muito empolgada pra mostrar pra vocês os produtinhos que eu mais usei, que eu mais amei e que com certeza eu recomendo demais pra vocês. Se vocês já gostam desse tipo de vídeo, já chega aqui no canal deixando o seu likezinho do amor, tá? Porque isso me ajuda muito. Se inscreve aqui também pra você sempre ficar por dentro de tudo que eu posto por aqui. Nós temos vídeos aqui no canal todos os dias. E também me siga lá no meu Instagram pessoal que eu vou deixar passando aqui na telinha pra vocês. Combinado? Então vamos lá comigo! Gente, esse mês de dezembro foi um mês muito bom porque eu consegui adquirir vários perfumes, várias coisinhas. E assim, eu tô muito feliz com as coisas que eu consegui comprar esse mês. E nós já temos aqui vários perfumes novos, só que muito queridinhos, que eu tô simplesmente apaixonada. Primeiro, eu quero mostrar pra vocês um perfume que eu tenho há bastante tempo aqui na minha coleção, mas ele é muito gostoso. Ele é muito querido e é aquele perfume que toda vez que eu uso eu sou super elogiada. Tô falando do Biografia Assinatura. Gente, aqui no Rio de Janeiro, nesse mês de dezembro, tá um verão meio estranho. Porque não parece que tá verão. Porque não faz sol, a gente não consegue aproveitar as praias. Eu tava louca pra ir pra praia, minha filha fica bronzeada. Mas cadê? Que o sol não aparece. Então assim, tá muito incerto. Muitos dias até tá, tipo, chovendo, tá nublado. Inclusive agora, né, o tempo tá super fechado. Então assim, cadê o verão, né? Nada que não chega. E em algumas noites tá fazendo um bantinho, assim, tá fazendo um friozinho, sabe? Então eu gosto de usar perfumes mais adocicados e perfumes mais intensos, né? A gente aproveita pra usar nesses tempinhos mais friozinhos. E o perfume que eu usei bastante, né, esse mês. Inclusive saí com ele, fui pra festa com ele. Gente, que perfume maravilhoso. Esse Biografia Assinatura é um perfume que ele tem frutas. Só que como se fossem as frutas fossem, tipo, secas, sabe? Como se a gente sentisse o damasco. Como se a gente sentisse esse toque de frutas secas. Mas ao mesmo tempo a gente sentisse um amendoado. Um amendoado entorradinho, sabe? Cremoso. É um perfume, gente, muito gostoso. É um perfume que há um tempo atrás, eu lembro que eu tinha uma amiga. Que ela sentia em mim, né? Foi ano passado isso, ela sentia em mim. Ela comprou. E aí ela usava, né? Ela ficava maravilhosa. Ela passava, assim, e eu ficava, gente, que perfume bom. E é um perfume que chamava atenção. A gente consegue perceber mais esses pontos nos outros. Então, assim, toda vez que ela passava, achava maravilhoso. E ela comprou porque ela sentiu em mim e amou. Então, assim, é um perfume que chama muita atenção. Que destaca muito. É uma delícia demais. É aquele perfume doce, mulherão, tá? Se você gosta dessa vibe mais amendoada, se joga nesse perfume. Que ele é muito gostoso. É aquele perfume noturno. Aquele perfume festa, sabe? Eu não acho que ele combina pra dia. Porque ele pede uma ocasião mais especial. Um dia mais ameno. Um dia mais... Tipo, que você realmente vai passar um perfume pra destacar, sabe? Ele é muito, muito, muito bom. O Biografia Assinatura. Eu tenho resenha, uma resenha do ano passado, se eu não me engano. Sobre essa linha aqui, Biografia. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra você dar uma olhadinha. Lá naquele vídeo eu falo sobre outras biografias, né? O Tradicional, o Inspire, enfim. Tem vários outros. E muito gostoso esse perfume aqui, gente. Com certeza eu recomendo pra vocês. E embora ele seja antiguinho, né? Antiguinho na Natura. Ele é um perfume, assim, que vale muito, muito, muito a pena vocês conhecerem. Outro perfume, gente, que, assim, eu achei ele muito, muito, muito gostoso. E, de fato, é um perfume que vale a fama que tem. É um perfume que, assim, é muito incrível, muito perfeito. Gruda no osso, tá? Um perfume que você passa, assim, não tem quem não sinta, sabe? Aquele perfume também pra você destacar. Só que esse perfume aqui é pra quem curte perfumes mais florais, tá? O que eu tô falando é o Fel e da Nuancelo. Ele é inspirado no Delina, que é um perfume de início que já tá na casa aí de 3 mil reais. Então é um perfume que a gente tem, né? Inspirado, que vale muito, muito, muito a pena. É um perfume que, logo na saída, ele tem um cheirinho, assim, de ruibarbo. E o que que eu sinto no ruibarbo? É como se fosse um cheiro de mato. Mato mesmo, mato verde. É, aquele cheiro de folha, aquele cheiro, tipo, de caule, sabe? E, ao mesmo tempo, eu sinto um cheiro meio mentolado, meio cão furado. Então, essa nota, ruibarbo, é uma nota bem diferenciada. Que tem vários perfumes, mas dependendo da forma que ele é trabalhado, ele fica muito intenso. E nesse Fairy aqui ele tá muito intenso. Só que depois de alguns minutos, vai dando uma acalmada nesse toque cão furado e esverdeado que ele tem. E ele vai trazendo um toque mais verde, como se fosse um floral verde, que vem dando um aspecto de limpeza, sabe? E esse perfume, ele é assim. Só que quando esse ruibarbo fica mais suave, vai aparecendo um buquê floral rosado, sabe? De flores rosadas. E fica muito, muito, muito delicioso. Muito sofisticado. Eu usei bastante esse perfume. Eu já usei pra ir na academia. Eu já usei pra ir na igreja. A minha mãe usou também num evento que nós fomos. E assim, gente, ficou tão incrível, tão incrível. No dia seguinte, exalava, sabe? Do cabelo dela o perfume, como se ela tivesse acabado de aplicar. Então, eu nunca vi um perfume assim que fosse tão bombinha, tão gostoso, tão diferenciado, sabe? Como esse. Claro que ele tem algumas notas que lembram, sim, outros perfumes. Mas a construção, o resultado da fragrância é bem gostosa e é bem diferenciado. Não parece nada aí da perfumaria. Então, é um perfume realmente que vale muito, muito, muito a pena. Tá, gente? Esse Fairy Ganon Ciguelo, ele realmente é muito bom. E é aquele perfume pra quem quer sair mais do mesmo, sabe? Aquele perfume que, com certeza, pouquíssimas pessoas conhecem. É um perfume, com certeza, que você vai passar. E praticamente não vai ter ninguém ou ninguém do seu ciclo que tenha esse cheiro, gente. Porque é um perfume realmente muito bom e muito diferenciado, né? Nesses pontos, porque realmente é um perfume muito popular. Nesse meio, assim, de quem não gosta de perfumaria, é um perfume realmente, assim, que não é popular. Próximo perfume aqui que eu venho mostrar pra vocês, que eu comprei, gente. E assim, eu acho que fui a pessoa que mais demorou pra comprar esse perfume. Eu acho que todo mundo já tem esse perfume, menos eu. Eu comprei essa semana, que foi o Florata Red, da O Boticário. Esse perfume, gente, ele parece, sim, muito, muito, muito o Good Girl, da Carolina Herrera. Só que eu sinto nessa fragrância aqui uma maçã, que vem trazendo uma vibe, assim, suculenta, gostosa, frutada. Que deixou ele muito, muito, muito bom. Esse perfume aqui, ele é uma bombinha. Tanto que ontem eu passei ele, passei pra dormir mesmo, sabe? E eu passei, assim, no meu pescoço e eu senti que como se ele estivesse demais, sabe? E eu nem apliquei muito, porque eu ia dormir, então eu não ia, né, tomar banho de perfume. Eu passei só um pouco, assim, mas eu já senti ele subindo, assim, sabe, no meu olfato. Que se eu tivesse passado mais, já ia ficar over, sabe? Ia ficar do jeito que eu não ia conseguir nem dormir. Então eu achei, sim, ele é muito forte, tá? Ele é muito bombinha. Mas, assim, é um perfume que eu achei muito bom nesses primeiros testes aí que eu usei, né? Então é um perfume que vale a pena, sim. Ele vale a fome que tem. Ele parece Good Girl, sim, só que ele também tem as suas características. Ele tem a sua personalidade. É um irmão gêmeo, assim, só que você vê que tem as suas diferenças, sabe? É um perfume muito gostoso da O Boticário, que vale, sim, muito a fome que tem. É um perfume super popular, então provavelmente tem muita gente que tem, que conhece, que usa como assinatura. E ele realmente é um perfume muito bom, tá? O Floreta Red, da O Boticário. Próximo perfume aqui que eu vou mostrar pra vocês é o Egeo Shock Bell. É um lançamento aí da O Boticário também aí das últimas semanas, dos últimos dias. Gente, pense num perfume maravilhoso. Eu fiz resenha também desse perfume. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra depois que acabar esse vídeo de favoritos aí de dezembro, você dá uma olhadinha na resenha que eu fiz desse perfume. É um perfume delicioso, gente. Que ele é muito, muito, muito bom. Ele tem cheiro, assim, de chocolate ao leite misturado com frutas vermelhas, sabe? Um iogurte de frutas vermelhas. Então é um perfume maravilhoso. É um perfume que vale, sim, muito essa modinha que ele tá, né, nas últimas semanas. Tem muita gente apaixonada, tem muita gente falando que é um perfume muito bom. E ele, de fato, é um perfume muito bom. Ele não é bombinha, mas ele fixa, ele projeta muito bem, tá? É um perfume, assim, pra quem gosta de fragrâncias doces, gosteirem de sobremesa. É sem erro, gente. Não tem como dar ruim chocolate misturado com frutas vermelhas, sabe? É um perfume muito bom, muito agradável. Que vale muito, muito a pena vocês comprarem, vocês conhecerem, tá? Hoje é o Shockberry. Outra coisa também, esse perfume é edição limitada. Então se você tem interesse em adquirir, já corre. E compre logo o seu nesse mês aí que tá tendo promoção de lançamento. Acho que vale super a pena, tá, gente? De vocês investirem logo, antes que perca a oportunidade. Agora eu vou mostrar o hidratante pra vocês que eu usei nesse mês. Que é um hidratante que eu também tenho resenha. Todas as resenhas que eu estou citando aqui. Acho que eu não vou citar, mas quem tiver aqui no canal, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Eu fiz resenha desse hidratante. Ele é muito gostoso, porque ele é um hidratante, assim, extremamente fragrânico. Só que ao mesmo tempo, ele parece com algumas outras perfumes que eu tenho aqui em casa. Então é um hidratante que dá super pra combinar com várias coisas que eu tenho aqui. O hidratante que eu tô falando pra vocês é esse aqui, o Lili Lumière. Tá? É um hidratante muito gostoso. Ele é muito fragrante. É aquele floral, sabe? Que lembra até alguma coisa, assim, de frutas roxas. Porque ele tem esse cheiro também suculento. Esse cheiro, assim, bem gostoso. Bem frutado. E ao mesmo tempo, ele tem um floral aqui super sofisticado e ao mesmo tempo adocicado. É um hidratante, gente, maravilhoso. Ele é um hidratante acetinado. Então ele tem uma textura tipo de mousse, sabe? Uma textura mais grossinha, mais encorpada. Eu amo esses hidratantes da Boticários, esses acetinados. Eu não tenho o que colocar defeito. Eu sei que tem gente que não gosta, né? Que acha grosso. Eu não acho grosso, tá? Claro que você tem que dosar, né? Na quantidade pra não ficar demais. Mas, assim, se você aplicar na quantidade certa. Se você espalhar direitinho, a pele fica maravilhosa. Fica super aveludada. É um hidratante que não fica peguento, sabe? Não fica aquela coisa grudenta na pele. Então é um hidratante que seca. Fica maravilhoso. Aquele aspecto, realmente, que a sua pele é um veludo. Fica extremamente macia. E, assim, extremamente fragrântica também, né? Quando ninguém chega perto, acha que você tá usando até um perfume. E muitas das vezes a gente tá usando só um hidratante. Então, realmente, são hidratantes que valem, sabe? O preço. Eles são mais de 100 reais, se eu não me engano. Mas valem muito a pena. Os hidratantes da Oboticário são os meus favoritos, assim, dos acetinados. De marcas nacionais, né? Então valem muito a pena. E esse Lili Lumiere aqui tá super aprovado, tá, gente? Outro perfume que eu usei muito nesses últimos dias. Eu comprei ele de aniversário. Eu me presenteei com essa fragrância, né? No meu aniversário foi em abril aí. E eu comprei. E eu confesso que ele tava meio assim, tipo, deixado de lado, sabe? Mas eu usei aí nesses últimos dias, nesse mês. E, gente, que perfume incrível. Tô falando pra vocês do La Vie et Belle Soleil Crystal. Ele é um perfume, gente, que ele vai bem naquela vibe do La Vie et Belle. Aquele floral atalcado. Só que nessa fragrância aqui, a gente sente um cheirinho, assim, de coco. Como se fosse um coco cremoso, sabe? Um coco, assim, que deu todo o diferencial. Não é aquele coco que você sente um cheiro frutado. Tipo, é, tô sentindo um cheiro de coco de fruta. Não. É o cheiro de coco cremoso. Como se fosse uma cocada. Misturado com esse floral super sofisticado. Extremamente feminino. Então, essa linha, é, La Vie et Belle, né? Essa marca, La Vie et Belle. É uma marca, assim, é uma linha, assim, que eu acho que traduz muito esse lado feminino. Esse lado meigo, sabe? É muito gostoso esse perfume aqui. É um perfume, realmente, que vale muito, muito, muito a pena. Ele é docinho, mas, ao mesmo tempo, ele tem esse cheirinho cremoso. Esse cheirinho envolvente. Esse cheirinho que é sexy, sem ser vulgar, sabe? É uma fragrância deliciosa, que vale muito a pena vocês conhecerem, vocês comprarem. Fora que essa embalagem, eu acho que ela é uma das embalagens mais lindas dessa marca, La Vie et Belle, sabe? Porque é uma embalagem que tem esse holográfico aqui, que eu acho ela perfeita. Pra mim, é tipo perfume de fada. E você vê também esse lacinho, assim, tem um aspecto de Barbie butterfly, sabe? É muito, muito, muito top. Esse perfume aqui vale muito a pena vocês adquirirem, tá? Esse meu fresquinho aqui é de 50ml. Outro perfume aqui, que eu chego também aqui em casa, nesses últimos dias. E, gente, que perfume é esse? Sério, eu estou chocada com o cheiro desse perfume. Com a qualidade desse perfume, como ele é incrível. Esse aqui é o Ada, da Nuancelo. Ele é inspirado num perfume da Creed, que é um perfume caríssimo. Um perfume de nicho. Um perfume, assim, que é pra gente que tem dinheiro mesmo. Porque o bicho é quase 3 mil reais também. No mesmo estilo desse Fairy aqui. Eles são da mesma marca, tá da marca Nuancelo. E esse perfume aqui é um lançamento aí desse mês também, se eu não me engano. E é um perfume, assim, gente, que chegou pra... Assim, eu tornaria esse perfume assinatura fácil. Fácil, fácil, fácil. Porque ele tem características incríveis. Ele tem um cheiro de pêssego. Mas o pêssego aqui, ele é bem cremoso. É como se fosse um pêssego lactônico, sabe? É muito gostoso esse perfume. Ele também tem floral. Ele tem um toque, assim, chipre, que deixa ele super sofisticado. É aquele perfume que ele é de nicho, né? Ele é inspirado num perfume de nicho. E perfumes de nicho são meio difíceis, assim. Porque como os perfumes são mais diferenciados, são pra um público muito específico, sabe? São fragrâncias, assim, bem diferentonas. Então, muitas das vezes, a gente não gosta. É difícil de agradar. Não são perfumes que agradam todo mundo. E esse perfume aqui, gente, ele é um perfume, assim, que é muito fácil você gostar, sabe? Você se identificar com ele porque ele não é tão diferentão, sabe? Mas ele é muito gostoso. Não é porque ele não é diferentão que ele é ruim. Pelo contrário. Ele é um perfume muito, muito, muito perfeito. É um perfume que vale muito, muito, muito a pena. Ele realmente é muito gostoso. Ele é muito sofisticado, mas ao mesmo tempo ele é muito gustativo, sabe? Você sente esse cheiro de pêssego cremoso e você sente essas outras nuances que fazem o perfume ficar extremamente agradável e extremamente feminino. Ele realmente é um perfume muito maravilhoso. E começou a chover aqui, então, se vocês ouvirem, um barulhinho aí é da chuva, tá, gente? Mas, enfim. E, por último, um perfume aqui que eu vou mostrar pra vocês, que é um perfume da Mahogany, que é um perfume maravilhoso. Esse aqui é o Wild Rose, da Mahogany, ou Wild Rose, da forma que você quiser falar aí, meu amor. Esse perfume aqui vai muito na vibe do Idoli, da Lancome, só que a Mahogany, eu acho que eles trabalham com notas, assim, logo na saída, muito vibrantes. Eu sinto várias frutas cítricas. Eu sinto esse cheiro, assim, mais energizante, sabe? E nesse perfume eu sinto esse cheiro mais energizante. O Idoli, da Lancome, ele é um perfume que ele tem uma saída mais frutada, uma pera até mesmo suculenta. Então, ele sai com esse toque mais frutado. Aqui eu já acho que ele sai com uma saída mais cítrica. E eu sinto muito essa característica em vários, em vários, em vários perfumes da Mahogany. E eu sinto que tem essa diferença. Mas, assim, depois que sai dessa saída, fica bem parecido com o Idoli, só que eu acho esse perfume, assim, mais fresh, sabe? É como se o Idoli, ele não é um perfume doce, mas ele tem um dulçor. E esse aqui eu já acho ele mais fresh, eu já acho ele com um cheiro mais de limpeza, sabe? Um cheiro mais clean. Então, ele é um perfume que ele traz esse ar mais cítrico mesmo, esse ar mais vibrante, mais energizante. E eu adoro muito ele. A minha mãe ama também esse perfume. Ele já tá na metade. Olha o quanto que eu uso, gente. Esse perfume, realmente, ele é muito bom mesmo. Eu só acho essa embalagem muito breguinha, tá? Acho, assim, muito brega. Acho que essa embalagem não combina com a fragrância, tá? Mas, enfim, o que importa, realmente, é o conteúdo, né? É o líquido. E, realmente, esse perfume é muito, muito, muito gostoso. E, por último, pra finalizar aqui, tem um hidratante pra mostrar pra vocês. O hidratante que eu venho trazer hoje e que eu amei usar nesse mês de dezembro foi esse Style aqui, também, da Mahogany. Ele é um hidratante que vai muito na vibe do La Via Bella tradicional. E ele é um hidratante que combina com muita, muita, muita coisa. Eu acho que com todos esses perfumes aqui que eu mostrei hoje, ele combina. Então, é um hidratante super levinho. Ele é fragrante, mas ele não é over. Então, ele combina com tudo. Não briga, sabe, os cheiros. Você fica hidratada, absorve rápido. Realmente, é um hidratante que vale muito a pena. É muito gostoso. E eu amo muito os hidratantes da Mahogany. Eu sempre recomendo pra vocês aqui os hidratantes dessa marca. Porque, realmente, é uma marca que vale muito a pena. E, assim, pra mim, os hidratantes da Mahogany e os hidratantes da O Boticário são os melhores hidratantes nacionais que nós temos no mercado, sabe? Então, amo muito. Super recomendo pra vocês. E é isso, gente. Vale muito a pena esse hidratante também. Então, é isso, meus amores. O vídeo desse mês, né? De dezembro. Os perfumes hidratantes que eu amei usar, que eu usei muito, que eu super recomendo pra vocês. Nós estamos aí no último vídeo do ano de 2022. E eu tô muito feliz. Porque eu acho que isso é moro, sono. Eu tô muito feliz com todo o carinho que vocês têm comigo, sabe? De ter alcançado um público tão bacana. Pessoas tão do bem, sabe? Que me apoiam. Que gostam dos meus vídeos. Então, eu sou muito feliz de ter vocês aqui comigo. Eu desejo que 2023 seja um ano de vitória na sua vida. Um ano que você consiga conquistar tudo o que você almeja. Tudo o que você deseja. E que em todas as áreas você seja próspera. E prosperidade não vem só em relação ao dinheiro. Mas de você ser completa e realizada e feliz em todas as áreas da sua vida. Tenha um final de ano aí abençoado. E a gente se vê em 2023, tá? Outro beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!